Eu noto que essa realidade que ocorre com esse meio tão brutal que é a televisão, ela pode transpor-se para outras dimensões no marketing, porque o que nós sentimos é que a tendência é a customização, é a personalização, é o tal onde, quando e como e acabou. As pessoas veem o vídeo, veem aquilo que quiserem, não têm que ser torturadas com conteúdos que lhes são ali empurrados, não é? E acho que isso ainda acontece porque ainda existe aquele perfil de espectador, de utilizador, que, por enquanto, ainda não tem acesso a essa personalização tão grande, à sua medida, daquilo que quer ver naquele momento.